Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tinha uma família que morava à frente do do prédio E a senhora não sabe de ninguém que morreu ali Não Quer dizer então que você morreu, é isso? Morri, Paulo Já avisou pras pessoas? Por que a pessoa chegou lá com um documento seu pra apresentar? Ficou tudo completamente obscuro Ela já poderia ter o conhecido quando ele já estava de posse desse documento Nós vamos encontrá-lo Vivo ou morto Era até bem tranquilo Educado Parecia ter uma certa perturbação mental, mas era tranquilo Filho da puta! Com o mesmo tempo E aí O problema que existe na parte da VMN Em geral é problema administrativo pra eu Abre uma sindicância inteira A partir desse papel Aí descobre que tem mais um Logo diz que eu pra eles são desse jeito Eu falava assim, viu? E depois, tipo gol que ela lavou Não tanto gol vôo estômago Volta o que vai sofrer!